Se vocês puderem abrir a Bíblia para vocês ou ligar o aplicativo, o texto que a gente vai ler hoje e vai ser a base dessa mensagem está em Atos capítulo 10, por favor. Três águas de coco, o que eu faço com isso aqui? Essa daqui veio por último. Meu Deus. Atos capítulo 10, posso ler? Me ajuda? Posso ler? Amém, obrigado. O texto diz assim, havia em Cesaréia um homem chamado Cornélio, setorião do regimento militar conhecido como italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou. O que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica. Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chama dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre os que estavam a seu serviço. E compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, tem algo que está queimando dentro do meu coração, desde o final do ano passado. Como eu sou um evangelista, eu saio ministrando por aí, eu não sou um pastor de igreja, eu não cuido de uma congregação. As mensagens que Deus me dá, elas vão tomando forma à medida que, enfim, eu saio entregando. Eu me vejo como um carteiro. Alguém que passa pelas fileiras do exército do Senhor, entregando a mesma carta, entendendo que Deus está trazendo alinhamento para o seu corpo. É uma graça que Deus deu para quem faz, para quem flui nesse ministério. E é incrível quando muitas vezes a gente começa a entregar uma mensagem entendendo, cara, é para um tempo como esse que Deus está falando esse tipo de coisa. Eu me lembro que no ano passado, antes de entrar em 2022, o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, porque a gente sabe que esse ano de 2022, ano de eleição no Brasil nunca foi fácil, e cada vez menos fácil. E eu não sei quantos de vocês perderam muitos amigos nas eleições passadas. Sobraram alguns na minha vida. Eu gostaria de tê-los de volta. Amém? Eu gostaria de tê-los de volta, mesmo porque o ministério de Jesus ainda é o da reconciliação. E eu creio que Deus pode estar nos preparando para um tempo surpreendente, porque, olha, por exemplo, quando Jesus está para subir aos céus, e os discípulos perguntam, o Senhor vai restaurar o reino de Israel ainda nesse tempo? Eles estão preocupados com uma situação política, social, com algo que os envolve. E Jesus diz para eles aquela clássica, não compete a vocês saber tempos e estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poderes, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Resumindo, Deus está dizendo, Deus está para fazer algo tão lindo no meio de vocês, que o que está acontecendo ao seu redor não tem a menor influência sobre aquilo que Deus está fazendo. Então, se preocupa com as coisas do alto, porque nada vai parar o plano de Deus. Muito pelo contrário, Deus vai até usar essa situação para promover ainda a sua causa. Enfim, a gente sabe que esse ano não vai ser fácil, e o Senhor começa a me falar algo a respeito de tempos e estações. Em Eclesiastes, Salomão diz uma coisa muito linda, ele diz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de fazer guerra, há tempo de fazer paz, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. O que é que é errado? Errado é eu tentar sorrir no momento que há tempo de chorar e vice-versa. Você já entendeu mais ou menos a dinâmica. Existe um tema que a igreja, nos últimos anos, tem cantado e cantado, e pregado, e pregado. E a gente começa até a pensar, poxa, será que esses caras não têm outro assunto? Será que é o assunto da moda? E, cara, eu desconfio que não, porque não é nada novo. Aliás, foi a primeira coisa que Deus fez, e nos convidou a fazer também, que é a respeito do lugar secreto, a respeito de um lugar de intimidade. A gente tem ouvido demais isso. E é incrível, porque, assim, a gente vive, acabamos de viver dois anos, onde existe uma mensagem, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E, cara, se você tem ouvidos para ouvir, você talvez perceba que Deus esteja falando, é tempo de edificar a sua casa, é tempo de dar atenção para o lado de dentro, é tempo de você ser responsável pela sua vida de oração, responsável por adoração na tua casa, responsável pela sua leitura bíblica. Ou seja, é engraçado, porque isso vem depois de um descende, quando todo mundo diz que vai, e aí Deus fala, não, não vai ninguém, vai ficar todo mundo. E aí você fala, será que foi uma pegadinha? Não, cara. Não é a respeito de a gente entender que ninguém... Chamado é vem, não é vai. Vai é envio, chamado é vem. Então, não tem como você ir sem antes você vir. Deus nos permitiu entrar em contato com a necessidade que a gente tem desse lugar secreto. E, quando a gente fala de lugar secreto, a gente está falando de um lugar que tem... Ele dá uma conotação de ser exclusivo, ou seja, não tem ninguém nesse lugar, tem você e Deus nesse lugar, e eu concordo com isso. Meu lugar secreto, minha vida de intimidade, cara, isso é meu. Não adianta eu querer filmar a intimidade e colocar no YouTube, porque ela vira pornografia. Amém? Então, assim, é uma coisa, é um ambiente seu, é um ambiente que você se entrega, se derrama na presença de Deus. É você e Deus ali naquele lugar. Mas eu começo a perceber algumas coisas que começam a fazer sentido para mim. Por exemplo, eu sou evangelista, como eu falei para vocês. A gente recebeu o evangelho de culturas diferentes da nossa. Europeus, americanos, em sua maioria, foram aqueles que evangelizaram a nossa nação. E nada contra, mas a cultura desses povos, muitas vezes, nos ensinou a chegar num lugar. Boa noite, meu nome é tal, e eu tenho aqui alguma coisa que você precisa, você não vai ser o mesmo depois que você experimentar. Ele é tudo o que você sempre quis, ele é tudo o que você sempre sonhou. O seu nome é Jesus, ele vai mandar a sua vida e Jesus é bom. E eu estou falando um monte de verdade, é isso tudo mesmo e muito mais. Só que eu chego no final, eu tenho 40 minutos para te apresentar a Jesus, e no final eu quero saber quem é esse Jesus que eu acabei de falar. Levanta a mão, aí um levanta uma, levanta a outra. Eu vou fazendo conta, foi dois, foi três, foi quatro, foi dez. E a gente, ok, sai como se tivesse fechado um negócio. Quando na nossa cultura as coisas funcionam diferente. Nós somos um povo que é a respeito de relacionamento. A gente é um povo que abraça. A gente é um povo que vai na casa uns dos outros. E talvez, cara, talvez, a gente precise entrar num tempo de aprender que evangelismo, talvez, na nossa cultura, ele seja a respeito de relacionamento e talvez ele leve tempo. Talvez você leve cinco anos para evangelizar uma pessoa. Dez anos para evangelizar uma pessoa. Deixa ela te ler. Deixa ela entrar na tua casa. Deixa ela te conhecer. Deixa ela um dia olhar para você e falar, cara, eu quero o seu Deus. Sabe, isso aconteceu na Bíblia. O livro de Ruth, ele poderia muito bem, se eu fosse dar um título para esse livro, seria o livro de Noemi. Porque esse livro começa a respeito de Noemi, essa israelita que tinha um marido e dois filhos e vai para a terra de Moab, porque tinha fome em Israel. Lá seus filhos se casam com moças moabitas. E, cara, eu não sei se você é familiar com o contexto histórico, mas moça moabita não é um bom nome. Aliás, a gente carece de palavrões gospel. Quando a gente se converte, a gente não tem mais como fingar os outros. Então, moça moabita é um bom nome para você. Enfim. Eles se casam com moças moabitas. E eu assisti um filme de judeu muito engraçado. Era um filme de comédia de judeus. E a mãe do rapaz estava falando, meu filho está andando com aquela moabita. Enfim. Eu sei que os filhos dessa mulher e o seu marido morrem naquela terra e ela decide voltar para Israel porque Deus visitou a terra com pão. e ela está falando para as suas noras. Vocês voltem para o seu povo e para os deuses de vocês porque eu vou voltar para a minha terra. Deus pesou a mão sobre mim. Resumindo uma longa história. Aquelas moças choram, uma delas vai embora. E a tal da Ruth se apega a Noemi e diz, de maneira alguma eu vou te deixar. Onde você foi, eu irei. Onde você morrer, eu morro junto. Porque o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. A gente está falando de uma moça, de uma cultura completamente diferente, olhando para uma senhora. E o jeito dela viver fez essa moça escolher. Eu quero o seu povo para o meu povo. Eu quero o seu Deus para a minha vida. Sabe? De a gente deixar as pessoas lerem quem a gente é e a gente simplesmente expandir esse lugar no espírito onde a gente entrou. Repete comigo, lugares celestiais. Cada um de nós está num lugar celestial. Amém? A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu amo esses detalhes, do plural disso. Amém? Alguém que acabou de nascer em Cristo está num lugar no espírito. Alguém que já anda com Cristo há um tempo está em outro lugar no espírito. A cada experiência que você tem, a cada coisa nova que você aprende, a cada novo encontro, é como se Deus fosse te movendo nesses lugares celestiais. E nós estamos todos ao redor da sua presença como estrelas presas nessa gravidade. Girando ao entorno dele. Encontrando gente que está no mesmo lugar. Cara, é incrível como a gente começa às vezes a ter experiência com Deus, coisas que Deus está falando com a gente. E aí Deus conecta a gente com gente que está ouvindo a mesma coisa. Você fala, cara, eu não estava doido. Parece que você entrou numa sala que tem novos amigos e Deus vai te apresentando para os amigos dele que estão naquele lugar que você acabou de entrar. Cara, isso existe. Isso é real. Amém? Então eu preciso entender que quando eu entrego Jesus para alguém, como um evangelista, por exemplo, eu estou muito mais do que simplesmente compartilhando uma informação. Eu estou compartilhando o lugar onde eu entrei em Deus. Por isso é tão importante isso aqui que está acontecendo. Amém? Eu tenho um amigo meu, um pastor daqui do Ceará que mora nos Estados Unidos, o pastor Rafael Conrado. E ele diz uma coisa muito linda. Ele fala, Deus não ouve sua adoração. Ele cheira a sua adoração. Porque as nossas orações sobem como um incenso suave à presença de Deus. Então Deus experimenta o meu cheiro. Cara, Deus conhece o meu perfume. Amém? E Deus conhece o seu perfume. Agora você tem a ideia do que sobe a Deus quando a gente mistura o nosso perfume? Sobe algo que nunca subiu antes. Amém? Então, ambientes como esse nada mais são do que o compartilhar desses lugares. Cara, nós chegamos cada um de um lugar em Cristo. E, de repente, nós estamos juntos no mesmo ambiente. Adorando o mesmo Deus. Cara, isso não pode ser qualquer coisa. Amém? Esse compartilhar é muito mais do que simplesmente testemunhar a mesma coisa. Mas é de você entrar num lugar diferente onde você nunca entrou e levar pessoas ao lugar onde você está também. E entender que a cada experiência todos nós vamos subindo. Como que subindo de nível, subindo de dimensão. Porque uma experiência compartilhada segue a mesma dinâmica de tudo no reino dos céus. O que você compartilha aumenta em você. O pão que você compartilha multiplica. Amém? Os pães e peixes eram poucos para poucas pessoas. Mas alimentaram milhares de pessoas e ainda sobrou doze cestos. Porque no reino dos céus é assim. O que você compartilha vai sempre aumentar. E assim são as nossas experiências com Deus. Para você não achar que eu estou falando de uma grande viagem, tem pelo menos uns dois textos que eu quero usar aqui para te mostrar o quão real é isso. O primeiro deles é um que eu falo quase toda pregação que eu já fiz na minha vida. que é quando Jesus encontra Filipe. E o texto ele não dá muito detalhe do encontro de Filipe com Jesus. Só fala que Jesus encontrou Filipe e Filipe era da cidade tal. Pronto. Esse foi o encontro de Filipe com Cristo. Amém? Só que Filipe vai imediatamente ao seu amigo chamado Natanael e diz para ele Natanael, encontramos aqueles de quem escreveram Moisés e os profetas. É Jesus de Nazaré, filho do José. Ou seja, a informação que Filipe tem para falar para Natanael não é lá essas coisas. Ok, encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. É de Nazaré e é filho do Zé. Então, assim, cara, não é muito atraente isso que Filipe está simplesmente entregando, essa informação. Nessa hora Natanael diz para Filipe, por acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? É nessa hora em que Filipe percebe que a única coisa que funciona não é o simplesmente compartilhar uma informação, é o compartilhar uma experiência. Então, Filipe vira para Natanael e diz, vem e vê. Ou seja, Filipe pega Natanael e leva ele para o lugar da experiência dele, aonde ele encontrou Jesus. E sabe o quê? Jesus está no lugar onde ele te encontrou. Amém? Jesus leva Filipe para a experiência que ele teve. Filipe leva Natanael para a experiência que ele teve com Cristo. E quando ele chega lá, Jesus está lá mesmo. O incrível é que agora a coisa muda de figura porque agora é a experiência de Natanael e não mais a de Filipe. Agora Natanael chega diante de Jesus e Jesus já diz direto para ele, eis aí um israelita em quem não há engano. cara, ele joga Natanael lá para cima. E Natanael diz, de onde tu me conhece? Aí Jesus compartilha. Antes que Filipe te chamasse. E eu já estava te vendo quando tu estava debaixo da figueira. Isso é muito lindo porque quando você, quando a gente está aprendendo a ouvir a voz de Deus, cara, as coisas que Deus fala para a gente soam como uma boa ideia. Já percebeu isso? Cara, você está orando e de repente Deus falou um negócio com você, mas você ainda não sabe que é Deus falando contigo. Você só fala, cara, tive uma baita de uma ideia. Aí Deus deve estar olhando para você e falando, você teve uma ideia mesmo? Leva um certo tempo para a gente aprender que as grandes ideias que mudam vidas, história, destino e estão na presença de Deus, nada mais são do que Deus te falando o que fazer. Quando Filipe pensou em ir até Natanael, não era uma boa ideia de Filipe, era Jesus colocando dentro dele uma pessoa com quem ele queria que essa experiência fosse compartilhada. Eu já tinha te visto quando Filipe te chamou. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Nessa hora, olha o que Natanael faz. Ele se prostra, adora Jesus e, cara, pensa nisso. O que ele diz para Jesus, Pedro foi falar anos à frente pela revelação do próprio Deus. Ele diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mano, olha o que Natanael está liberando de cara no primeiro encontro. Está matando a charada. Não falou que ele era um profeta. Não, falou, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus olha para ele e fala, só porque eu falei da figueira, tu já diz isso tudo? Por isso, coisas maiores do que essas ainda verás. E vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do homem. Eu te pergunto uma coisa, essa experiência de Natanael foi maior ou não foi que a de Felipe? Uou! Mas tudo começou com uma experiência compartilhada. Quando eu levo alguém à experiência que eu tive, não só essa pessoa vai ter uma experiência ainda maior do que a minha, como a minha experiência se torna dela também e todos vamos para outro lugar no Espírito. Amém? Tem uma outra segunda passagem que eu amo essa também, que está em João 4, que é quando Jesus encontra a mulher na beira do poço em Samaria. E graças a Deus foi uma mulher na beira do poço em Samaria. Porque as mulheres têm o dom de conversar bastante. E se fosse um homem na beira do poço em Samaria, João 4 só tinha dois versículos. Ia ser tipo assim, então o homem chegou com o cântaro para tirar a água e Jesus falou, homem, me dá de beber. Aí o homem fala, tome. Acabou, acabou João 4. Ia ser graças a Deus foi uma mulher. Amém? Mulher, dá-me de beber. Ah, mulher, como tu, sendo homem judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana? Isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí Jesus fala, mulher, se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pedirias e esse te daria água viva. Ah, mulher, e como tu para beber nesse poço porque não tem balde e o poço é fundo, Jacó nos deu esse poço, seu gado bebeu do poço, seus filhos beberam do poço. Aí Jesus fala, mulher, crê que quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aliás, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí Jesus fala, aí a mulher fala, senhor, me dá de beber dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui buscar. Aí Jesus fala, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher diz, não tenho marido. Aí ele fala, disseste bem no teu marido porque cinco já tiveste e esse sexto que tu tens agora não é teu marido. Isso você diz com verdade. Aí a mulher fala, senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, os judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. Jesus diz, mulher, vem a hora e já chegou em que nem nesse monte nem em Jerusalém porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem o adorem em espírito em verdade porque eles procuram os verdadeiros adoradores. Meu Deus! E a mulher fala, eu sei que quando o Messias vier ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus fala, eu sou eu que falo contigo. Mano, tinha que ser uma mulher, cara. Tinha que ser uma mulher. Olha, é engraçado, é a Bíblia. Agora, olha que lindo. Essa mulher, ela começa num nível de revelação que é assim, como tu, sendo um homem judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana. e termina com ela dizendo, eu sei que quando o Messias vier vai nos ensinar todas as coisas. Você percebe a diferença de lugar no espírito que essa mulher subiu enquanto conversava com Jesus? Como tu sendo homem, daqui a pouco, como é que você tem dessa água? Daqui a pouco eu quero da sua água que não dá mais sede. Daqui a pouco tu és profeta, eu não tenho marido, tu sabe de todas as coisas. Tu és profeta. Daqui a pouco ela está falando de adoração. daqui a pouco ela está falando do Messias e meu Deus do céu, isso sabe o que é? Tempo com Deus. Você vai passando tempo com Ele, Ele vai te jogando para cima. Eu sei que quando ela corre, quando os discípulos chegaram e ela vai para dentro da cidade, já não é uma boa ideia. Ela vai direto aos homens da cidade e diz, encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele porventura o Messias? Ela está dizendo, vocês precisam ter a minha experiência, porque a minha experiência só vai chegar no seu nível máximo se eu compartilhá-la com vocês. Ele disse que é o Messias, eu estou dizendo para vocês, será que Ele é o Messias? Vem ver. E aí ela leva agora os homens até a beira do poço, até o lugar da sua experiência. E quando ela chega no lugar da experiência dela, adivinha quem ainda está lá? Jesus, porque Ele está no lugar da experiência, é um lugar eterno. Amém? É um lugar no Espírito, é eterno, é um lugar eterno. você pode levar pessoas ao lugar da sua experiência com Deus. Agora a coisa sobe de patamar, porque os homens têm aquele encontro com Cristo, o encontro que era dela, agora é deles. E o que é que eles fazem? Cara, eles não levam a notícia de Jesus para dentro da cidade que nem ela, eles levam Jesus para dentro da cidade. E Jesus passa dois dias com eles. E quando Jesus vai embora, eles viram para a mulher e dizem, mulher, já nem é pelo teu testemunho que nós cremos, porque nós mesmos os ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o salvador do mundo. Ela achava, eles têm certeza, porque a experiência cresce. Amém? É aquela mensagem que você vai pregando, vai pregando, vai pregando, ela vai tomando forma e cara, tinha coisas que eu não via, tinha coisas que não apareciam, é aquela canção que você vai cantando, cantando, cantando e ela não enjoa, por quê? Porque ela é a respeito de um evento eterno, é a respeito de entendimento, tudo que eu entendo eu desfruto melhor, tudo que eu entendo eu faço melhor e se eu consigo ver no espírito as coisas que eu faço de forma talvez mecânica, cara, eu nunca mais vou fazer do mesmo jeito. O pastor Gilson falou aqui um negócio muito sério, a gente está cantando na presença de Jesus, eu tenho que pôr meu coração nisso daqui, eu tenho que entender que é muito mais do que comunicar algo, é me juntar com meus irmãos e juntos vem e vê. Amém? Então a gente entendeu o princípio da experiência compartilhada que ela leva a gente para outro nível, amém? Beleza, agora a gente chega, eu não esqueci do texto que eu li não, tá? Cornélio, capítulo 10 de Atos. É por causa do entendimento, amém? Agora, depois que o entendimento foi lançado, eu preciso te contar dessa história que a nossa vida mudou por causa disso daqui. Cornélio, ele não era um sacerdote, ele não era um discípulo de Jesus, ele não era um judeu, ele não tinha uma linhagem religiosa, ele era o inimigo do povo de Deus. Lembra da história que eu contei dos discípulos, cara, perguntando, cara, Jesus está para subir ao céu, tu tem uma última pergunta para fazer para ele. aí você pergunta, vem cá, o senhor vai mudar o governo ainda nesse tempo? Pensa na agonia do povo. Cara, viver debaixo do jugo dos romanos não devia ser fácil. Se você ainda é um discípulo de Jesus, cara, são caras com aquela farda que estavam batendo no seu amado. São caras com aquela farda que pregaram ele numa cruz. São caras com aquela farda que enfiaram a lança do seu lado, que escarneceram e repartiram suas vestes. São os caras com aquela farda que lavaram as mãos e soltaram barrabás. Oprimindo o seu povo na sua terra, impondo uma nova moeda, uma nova cultura, uma nova lei. Cara, não devia ser fácil viver debaixo desse jugo. Ou seja, o inimigo do povo de Deus tinha cara, tinha roupa, tinha língua, tinha nome. E, cara, a gente está vendo agora um evento em que tem um soldado do céu entrando dentro da casa de um soldado romano. porque anjo é soldado, amém? Anjo não é Deus, anjo é soldado, anjo faz o que Deus manda. Anjo não faz o que quer, ele faz o que Deus manda ele fazer. Amém? Então tem um soldado entrando dentro da casa do outro. Agora, o lindo é o que a Bíblia fala de Cornélio. Havia um centurião chamado Cornélio da corte italiana na cidade chamada Cesareia. E esse homem era temente a Deus e piedoso. Opa! Aí diz o que ele fazia. Porque ele tinha uma vida de busca a Deus em oração e ele continuamente dava esmolas aos necessitados, dava esmolas ao povo. Cara, esse cara já está ganhando o meu coração. Porque, presta atenção, quando Jesus vai falar de uma vida no secreto de uma maneira que não é coincidência, ele usa dois exemplos bem distintos, esmola e oração. Por exemplo, ele diz, quando você for dar uma esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que faz à direita. Porque o teu pai que vem em secreto, ele te recompensa. Amém? Ele diz, tu, porém, quando fores orar, não faça como os fariseus hipócritas que gostam de orar em pé nas praças e sinagogas para serem vistos e ouvidos, porque eles já receberam sua recompensa. Mas tu, porém, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em secreto, porque o teu pai que está em secreto vai te recompensar. É incrível isso. Jesus também fala de jejum, mas é interessante falar que esse homem tinha uma vida de esmolas e oração que só Deus via. Ou seja, esse cara, sem ser instruído porque ele não podia entrar no templo, ele é um gentil, ele não pode entrar no templo. Sem nunca ter sido instruído por um sacerdote, sem ter ido numa célula ou numa vigília nem nada, esse cara, de graça, ele está fazendo o que agrada a Deus, ele tem uma vida no secreto. E, de repente, quando ele está na casa dele sozinho, buscando a Deus em oração, cara, entrou um soldado do céu dentro da casa dele, entrou um anjo dentro da casa dele e chama ele pelo nome. Cara, isso é muito lindo. é lindo isso quando Deus vai falar com a gente e ele chama a gente pelo nome, assim como ele fez com Saulo, 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 porque tu me persegues. Sabe, do seu nome ser conhecido no céu. E Cornélio diz para o anjo, o que é isso, senhor? E o anjo tem um recado para dar para ele. As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Cara, estou na presença dele. É lindo demais isso porque o anjo está dizendo para Cornélio, você tem um lugar em Deus e você precisa saber disso. Tem algo seu que subiu e está na presença dele. O seu coração subiu. Aquilo que você fez de coração está na presença de Deus. Cara, que nem aquela foto sua na casa da sua avó. Sabe, como você bebezinho que ela passa e dá um beijo na foto. Tem um memorial seu na casa da sua avó. Pois é, tem um memorial de Cornélio na presença de Deus. e isso é uma boa notícia. Ou seja, você tem um lugar em Deus. Agora o anjo muda de assunto e ele diz, mas manda mensageiros a Jope, que é uma cidade vizinha, traz de lá um tal Simão chamado Pedro, ele está na casa de outro Simão que é curtidor de couro e a casa dele está situada à beira-mar. Encerra o assunto e some da casa dele. Não diz o que é para Pedro fazer. Só diz, traz Pedro aqui. Então, no mínimo, já tem um recado bem claro do que o anjo quer. Deus quer fazer algo através desse encontro. Amém? Eu quero que você encontre com Pedro. A mensagem é simples, amém, irmãos? Cornélio manda chamar Pedro. Amém? E eu quero que você encontre com Pedro. O anjo some. Não diz para quê, mas diz, traga Pedro aqui. É como se esse encontro precisasse acontecer para mudar a vida desse homem. Num encontro, a vida de alguém pode mudar. Amém? Agora, lindo, o que acontece? Cara, pastores que têm obreiros dentro da igreja que são militares sabem o que eu vou dizer. Cara, os caras têm um entendimento a respeito de autoridade, de coisas delegadas, que é fantástico. Porque esse centurião romano imediatamente chamou dois servos em um soldado e compartilhou com eles tudo. Repete comigo, compartilhou tudo. Cara, isso é fantástico porque a experiência é dele, mas agora é dele de mais três. Porque ele já compartilhou a experiência dele com mais três. Amém? Então, nesse bolo já tem mais três pessoas envolvidas porque eles estão debaixo da mesma missão. Amém? Cara, sem saber, Cornélio já está fluindo de uma maneira até apostólica porque ele está enviando pessoas na missão que é dele. E essas pessoas precisam estar envolvidas no que Deus está fazendo. Elas precisam saber o que Deus está fazendo. Cara, não é simplesmente traz aquele cara aqui. Não, apareceu um anjo dentro da minha casa, me chamou pelo nome, disse que eu tenho uma vida no céu e cara, eu preciso trazer esse cara aqui, o anjo que falou. Meu irmão, ele compartilhou tudo com esses homens. Amém? Ou seja, Cornélio tem um lugar em Deus muito lindo, mas é só isso. Você concorda comigo que o lugar em Deus onde Pedro está é bem diferente? Cara, Pedro é o cara, velho. Pedro viu demais, amém? Pedro errou, Pedro, Pedro, meu irmão, Pedro é fantástico, Pedro eu acho que é o personagem favorito que eu tenho na Bíblia. Ele é muito gente. Amém? Pedro tem a manha de andar em cima da água onde só Jesus estava todo mundo com medo, Pedro falou, se é tu, manda eu ir contigo. Pois venha. e ele foi e andou mesmo e afundou. O cara mesmo tem o que ele tem fé e ele já não tem mais e aí chora, abissala, porque não teve fé. O cara andou em cima da água e como é que ainda houve isso, não tive fé? Jesus chama ele de Satanás na frente da igreja toda e ele continua na igreja, meu irmão. Esse Pedro é fantástico. quando no monte da transfiguração, cara, tem Moisés e Elias falando com Jesus, cara. Você tem ideia da experiência? A experiência era de Jesus, isso aí a gente já está falando desse assunto de experiência compartilhada, olha que lindo. Jesus tinha algo para ver naquele monte. Jesus ia transfigurar, aquilo não foi um show para os caras que estavam ali. Aquilo ali é um evento do céu. Jesus transfigurando e Moisés e Elias vindo conversar com ele. Cara, judeus estão vendo Moisés que viveu num tempo, Elias que viveu em outro, falando com Jesus que está em outro tempo. Tem um encontro do céu acontecendo diante dos seus olhos, amém? E aí vem Pedro e interrompe a conversa disso. Vem Pedro, peraí, bom é estarmos aqui. Se queres farei três tendas, uma para ti, outra para Moisés. Cara, ele interrompeu a conversa de Moisés, Elias e Jesus para falar de tenda, ele nem faz tenda, cara. Esse é Pedro, isso é nós, amém? Estou pronto para morrer, para ser preso contigo. Jesus fala, não, você vai me negar ainda hoje, não vou, você vai ver. Percebe que Pedro é uma figura porque quando vem prender Jesus, ele saca de uma espada e dá na cabeça de alguém. Não foi para cortar a orelha, foi para arrancar a cabeça fora. por acaso, cortou a orelha. Porque ninguém pega uma espada e fala, com licença que eu vou cortar a sua orelha. Você concorda comigo para cortar a orelha de alguém delicadamente? Fica parado, não mexe. Não, ele deu para arrancar tudo. O que ele fez já dava cadeia e pena de morte. Pronto, ele não estava, mas ele é macho. Jesus cola a orelha do cara, dá uma bronca nele de novo, falando, não faz isso. todo mundo foge, menos Pedro. Pedro vai seguindo Jesus. Pedro quer salvar o Salvador. Você está entendendo que Pedro quer salvar Jesus? Ele vai seguindo Jesus até a casa do sumo sacerdote, dá um jeito de entrar. Mano, Pedro caiu para dentro sozinho. Ele é doido. Eu acho que ele estava com um plano, vou ganhar tempo aqui. Tu conhece ele? Não conheço, não. Sabe, tipo assim, vou ganhar tempo até ver o que eu faço aqui. Eu sei que esse cara, quando o galo canta e ele percebe, neguei o Senhor três vezes, como ele disse, ele sai correndo e chora amargamente e continua na igreja. Esse cara é fantástico, esse cara, agora o lugar em Deus que esse cara está é fantástico, porque assim, depois que o Espírito desceu, meu irmão, todas as piadas de Pedro caíram por terra. Ele se levanta, ele prega, ele é teólogo, ele tem uma mensagem preparada, ele explica o que está acontecendo pelas escrituras, ele é fantástico. E Pedro estava numa batida que era assim, ele chegou numa cidade e tinha um discípulo chamado Enéas que estava paralítico há não sei quantos anos. Ele olhou, que paralítico o quê? Levanta e anda. Aí o cara levantou e andou e a cidade inteira se converteu. Essa é a vida de Pedro, amém? Esse é o dia a dia de Pedro. Antes do almoço é um cara levantando, a cidade inteira se convertendo, e aí morre uma discípula lá em Jope, Dorcas, e os irmãos de Jope falam, Pedro, vem aqui consolar os irmãos. E Pedro vai, chega lá, está aquela choradeira, as mulheres mostrando as coisas que Dorcas fazia, como ela era boa, e Pedro fala, que velório o quê? Deixa eu assós com o defunto, levanta e anda. E o defunto levantou e começou a servir todo mundo e acabou o velório e a cidade se converteu. Essa é a vida de Pedro, amém? Pedro é assim, pensa num cara que está num nível de relacionamento com Deus, esse cara está num lugar no céu, que não é qualquer coisa, amém? Aí esse cara está lá em Jope, de boa, antes do almoço, vai orar, de repente vem uma visão do céu que era um lençol que descia cheio de animais impuros, e uma voz do céu que dizia, levanta Pedro, mata e come. E Pedro é uma figura, porque Pedro olha para o céu e diz, de jeito nenhum. Cara, ele é fantástico, de jeito nenhum, porque eu sou crante. nunca comi uma coisa impura. E Deus fala, não é o diabo, não é o lençol que subiu do inferno dizendo, coma. Não, desceu do céu e o céu falou, mata e come. Ele, não, não vou. E o céu fala, não chama de impuro o que eu santifiquei. E a visão repete três vezes, cara, porque Pedro não entendeu. Pensa assim, eu nunca vi isso na Bíblia, uma visão que tem que repetir três vezes, porque o cara não entendeu. Desce de novo, vai de novo, mais uma vez. Até que na terceira vez, ele fica pensando, o que é isso? Não vou comer. Já falei que não vou comer. Aí chegou a polícia na porta, estamos atrás dele. Só que esse cara, ele tem um relacionamento com Deus bizarro, porque o Espírito Santo cola na orelha dele e fala, vai com eles, porque eu enviei. Você está entendendo de vida com Deus? Não dá tempo de você, eu vou abrir um jejum para ver o que é isso. Não, é na hora, bicho. É na hora. Você precisa saber ouvir a voz de Deus, vai com eles, porque eu enviei. Já mudou de figura, ele já desce. Oi, irmãos, o que está pegando? E, cara, olha como é que era a igreja primitiva, muito legal. Vêm soldados romanos falando, o senhor é Pedro? Eu sou. Eita, conta aí você. Então, o nosso senhor Cornélio, um anjo entrou na casa dele e mandou eu chamar você. Cara, pensa que um tempo como esse... Aliás, Pedro, quando estava preso, o anjo solta ele da cadeia, Pedro sai, portão automático, primeira vez, ele sai da cadeia, vai na casa da irmã, da mãe de Marcos, onde estava todo mundo orando, bate na porta, estou aqui, aí uma menina vem e abre a porta, fica tão emocionada que não abre a porta, larga ele do lado de fora e conta para o povo, Pedro está na porta, e o povo deixa de viagem, está nada, está preso. Não, ela está na porta. Não é Pedro, é o anjo dele. Os caras são mais fáceis de ser o anjo de Pedro do que ser Pedro. Isso é a vida da igreja, é mais fácil aparecer o anjo do que aparecer o anjo. Não, é ele mesmo, bicho. Agora, eu quero que vocês percebam, quando os caras contam para Pedro o que eles foram lá fazer, Pedro fala, então, entrem, por favor, fica com a gente, hoje, e a gente vai amanhã. Para tudo. Tem gentios entrando na casa de judeus, convidados para permanecer nesse lugar, isso não acontecia. Então, fisicamente, já está tendo um compartilhar de mesa, amém, de pão, amém. Gostou? Obrigado, meu irmão, obrigado. Vou contratar você para ficar aqui perto de mim. Percebe que a muralha já está caindo, como tu, sendo homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. O que ela estava discernindo? É que Jesus destruiu a barreira. Os caras estão entrando na casa, tem soldados romanos entrando como convidados na casa de judeus. Cara, isso não acontece. Ou seja, já está tendo compartilhamento aqui, amém? No outro dia, eles estão para sair, e quando eles estão saindo, sete irmãos de Jope viram para Pedro e falam, a gente vai com você também. Então, a missão que era entre Pedro e Cornélio, ela já está com uma galera, porque Cornélio compartilhou com três e Pedro compartilhou com sete. Você está percebendo que tem uma experiência guardada por Deus para pessoas específicas, mas elas estão trazendo pessoas junto com elas para a experiência que é delas? Amém? Quando Pedro e mais sete chegam na casa de Cornélio, Cornélio convidou todos os amigos e vizinhos que ele tinha. A casa dele está socada de gente. De gente que não tinha vida de oração, gente que não tinha vida de esmola, de gente que não tinha o lugar que Cornélio tem em Deus, mas Cornélio compartilhou com todo mundo que ele amava. De repente, chega Pedro com aquela tropa de mais sete, Cornélio está com uns trinta dentro de casa, e aí ele se vê e Cornélio se prosta diante de Pedro e Pedro fala, não, irmão, adora a Deus, eu sou conservo, eu sou homem, me conta por que eu estou aqui, porque não é lícito para um judeu ter relação com um gentil, entrar na casa dele, muito menos. E aí Cornélio, diante de todo mundo, conta, alguns dias atrás, por essas horas, entrou um santo anjo de Deus dentro da minha casa, me chamou pelo nome, contou a experiência toda, me falou para te chamar, e as últimas palavras de Cornélio são, olha o que ele diz, agora, irmão, estamos todos aqui na presença de Deus, esperando para ouvir o que você tem para dizer. Cara, olha o que esse cara está dizendo, estamos todos na presença de Deus, tinha um encontro entre eu e você, você compartilhou com quem você podia, eu compartilhei com todo mundo que eu conhecia, agora estamos todos no mesmo lugar, na presença de Deus, tem um encontro eterno acontecendo aqui na terra, e nós estamos esperando, ou seja, estão abertos para o que você tem para dizer, Pedro tem a chave, meu irmão, Pedro tem o que faltava na vida de Cornélio, e a mensagem de Pedro é uma, por que Jesus? Por que Jesus? Jesus, 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 Jesus veio, Jesus trouxe o Evangelho Eterno, Jesus veio do céu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, nós comemos e bebemos com ele, porque Jesus, Jesus, a mensagem de Pedro é uma, ele tem uma mensagem que se chama Jesus, e enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam na casa, e todos foram batizados pelo Espírito Santo, e passaram a falar em novas línguas como no primeiro dia, irmãos, esse dia mudou a história, porque foi a primeira vez que aconteceu isso aqui, não judeus, recebendo o Espírito Santo de Deus, amém? O que aconteceu nessa casa tornou isso daqui possível, amém? Você consegue perceber isso? Agora eu quero que você entenda que o que aconteceu na casa de Cornélio foi a mesma experiência de Atos 2, só que num nível ainda mais alto. Repete comigo, a mesma experiência, só que maior. Você falou com um tom de tristeza. A mesma experiência, só que maior. Obrigado, agora ficou bom. Percebe isso, Jesus falou, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará essas mesmas obras que eu faço, só que as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então tem uma coisa aqui que a gente acabou de repetir, as mesmas ainda maiores. Amém? Você consegue entender isso? Como é que a mesma é maior? Cara, eu já tive muita crise com isso que Jesus falou, de tipo, vocês vão fazer as obras maiores que as que eu faço. Eu falei, não tem jeito disso, ele é Jesus, cara. Como é que eu vou fazer? Quem aqui já teve crise com isso? Falar, mano, não, não é possível, você está inventando isso. Não, foi Jesus que falou. Percebe que Jesus não está dizendo que você vai fazer obras maiores que as dele. Ele disse que você vai fazer as mesmas, só que ainda maiores. E talvez existam inúmeras aplicações disso, mas aquilo que, a maneira mais clara e simples que eu vejo essa situação é, por exemplo, imagina um vai, um neurocirurgião, um médico que opera cérebros, velho, não deve ser qualquer coisa, para mim é um monte de carne, o cara entende tudo o que está acontecendo aqui dentro. Um cara que opera cérebros, que fez doutorado, pós-doutorado, todo tipo de pós-graduação, esse cara escreve um livro sobre cirurgia cerebral, amém? Esse livro é casco, não é? É, beleza. Aí pega eu, Rodolfo Abrantes, que não tem o segundo grau completo e escreva o mesmo livro. Meu irmão, é o mesmo livro, só que é muito maior, porque só pode ser milagre. Você está entendendo? Você pegou? Jesus disse que eu faria as mesmas obras que ele, só que seriam ainda maiores. Por quê? Porque eu não sou Deus, cara. Deus fazer a obra de Deus é óbvio. Agora, eu que não sou Deus, fazer a mesma obra de Deus, cara, essa obra é muito maior, velho. Amém? Jesus, o autor da vida, virar para um paralítico e falar, levanta e anda, uau, é Deus fazendo a obra de Deus. Aí vem Pedro, que fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara levanta e anda do mesmo jeito. Cara, é a mesma obra, só que é muito maior. Amém? Então, deixa eu te falar aqui um negócio. Olha para cá. Amém? Olha para cá. Quando o Espírito Santo cai na casa de Cornélio, é a mesma experiência de Atos 2, o Espírito Santo caiu sobre todos e foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Amém? Amém? Só que é muito maior, porque em Atos 2, quando o Espírito cai sobre a igreja, esses caras tinham passado três anos andando com Jesus, esses caras deixaram tudo para andar com Jesus. Amém? Aqui, amém? Aqui, aqui, isso é igreja, acontece. Esses caras deixaram tudo para andar com Jesus. Esses caras viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus multiplicar pães e peixes, esses caras viram Jesus curar leproso, esses caras viram Jesus estragar todo o velório que ele foi, inclusive o dele mesmo. Amém? Ele estragou todo o velório que ele foi na vida. Esses caras viram Jesus curar cego, curar coxo, curar gente torta, curar braço mirrado. Esses caras viram Jesus fazer tudo isso, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, passaram tempo andando com Jesus ainda, amém? E esses caras viram Jesus subir ao céu, velho. Jesus subiu ao céu na carne que ele estava, ele subiu ao céu, amém? Eles viram tudo isso e esses caras estão com Jesus esse tempo todo ouvindo uma direção. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês estão distraídos demais. Eu vou esperar. Deus abençoe. Rapaz, tudo bem? Boa noite. Os discípulos de Jesus viram tudo isso e quando eles estão em obediência, em oração, unânimes em oração, o Espírito Santo caiu sobre eles e todos passaram a falar em novas línguas. Beleza? Então essa foi a primeira. A segunda, na casa de Cornélio. Tem um monte de amigos de Cornélio, tudo italiano, com roupa do inimigo, que não tinha vida de oração, não tinha vida de esmola, não sabiam quem era Jesus, não eram discípulos dele, não viram milagre nenhum, foram convidados para um almoço e de repente vem o mesmo Espírito Santo e cai sobre todos eles e todos começam a falar em novas línguas. Cara, é a mesma experiência. Mas a graça para isso acontecer é muito maior. Meus queridos, a gente está chegando num tempo como esse, de entendimento a respeito de que o Senhor nos trouxe a cada um de nós numa vida com Ele, a cada experiência que você teve, a cada momento de oração em que Deus falou alguma coisa para você, você deu a resposta que era para dar e Deus te colocou em outro lugar e Deus te fala novas coisas e quando Deus fala uma coisa nova com você, você já muda, você já não é a mesma pessoa. Esse lugar é real. Eu preciso entender que quando eu sou alguém que fui liberto das drogas e eu conto como Jesus fez em mim, eu não estou só dando uma informação, eu estou levando pessoas aquele lugar onde eu fui liberto das drogas. Então o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, o que Ele fez, Ele faz e Ele fará. Amém? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu te pergunto, como é que você chegou lá? Foi pela sua força ou foi Cristo que compartilhou um lugar dEle no céu contigo? Ele nos convidou para um lugar dEle. Nós assentamos numa mesa que nós não somos dignos de sentar, mas Ele nos compartilhou esse lugar. Nós só estamos porque Cristo nos convidou a experimentar. Cara, isso é muito lindo porque no Salmo 23 eu começo comendo capim como uma ovelha. Já está muito bom porque o Senhor é o meu pastor. Mas depois do vale da sombra da morte eu estou sentado numa mesa que o Pai preparou e na mesa o alimento já é outro. Amém? O pastor come comida, a ovelha come capim, mas na mesa nós comemos a mesma coisa. Ele compartilhou conosco da sua mesa. E Ele está nos convidando. Compartilhe agora. Cara, aqueles dois eventos que eu citei no começo, Felipe encontrando Natanael, a mulher samaritana encontrando toda uma cidade. Dentro da sua experiência já tem um monte de experiência embutida. pregue o evangélico. Conte a sua história. Fale do seu Jesus. Fale do seu encontro. Cara, talvez o seu testemunho seja a mensagem mais poderosa que você tem. Ela não precisa de eloquência, ela só precisa ser de verdade. É o Espírito e a verdade. Só precisa ser de verdade, de coração. É a respeito das pessoas experimentarem o que você experimentou. E você, então, vai ter experiências ainda maiores do que as suas. Porque você compartilhou. É a parábola dos talentos. Ele te confia alguma coisa que já tem valor. Mas quando você compartilha e bota pra funcionar, aumenta o que você tem. Mas sempre foi dele. É por isso que é possível levar as pessoas nesse lugar porque esse lugar não é seu, cara. é dele. Ele te permitiu estar num lugar com ele no Espírito. E nesse lugar há lugar pra mais gente. Ele disse, eu vou preparar morada pra vocês. Eu ainda tenho outras ovelhas que nem me conhecem, mas vão me conhecer um dia. Amém? É a respeito de eu encontrar quem está faltando. É um profeta entrando na casa de Jessé. E o profeta entrando na casa de Jessé já é um grande evento. Mas depois de Jessé passar todos os seus filhos ele fala, você não tem mais filhos não? Acabou. Ele falou, ainda tem mais um que está lá cuidando das ovelhas. E o profeta fala, manda chamar porque enquanto ele não chegar a gente nem senta pra comer. Tinha um rei dentro daquela casa só que o rei estava do lado de fora. Jessé não foi enviado pra Davi, Samuel não foi enviado pra Davi, ele foi enviado pra casa de Jessé. Deus deu o endereço de uma casa e deu o pai de uma casa. Falou, dentre os seus filhos eu tenho um rei. Esse rei já existe, ele ainda está lá fora esquecido. Quando ele entrar a casa vai reconhecer em primeiro lugar quem ele é. Agora aquela é uma casa real porque tem um rei dentro dela e a gente não sabia. O senhor está nos chamando pra viver essa doideira. Aquilo que eu compartilho aumenta. Eu vou terminar só com uma mais, tá bom? Só mais uma por favor. Amém? Quando Jesus ressuscitou tinham dois discípulos indo embora de Jerusalém. Aqueles que a gente chama de desviado. A gente bota rótulo em todo mundo e eu acho isso terrível. E eles estão indo embora de Jerusalém, estão indo viver uma outra vida. Estão frustrados, estão decepcionados como a maioria das pessoas que saem saem por um motivo. E sabe o que? Jesus os ama e Jesus vai com eles. Amém? Os desviados estão indo embora e Jesus está indo embora com eles. Tá bom? Você aguenta ouvir isso? Jesus foi com eles porque ele os ama. E Jesus vai no meio do caminho com eles e olha o migué de Jesus. Ele fala do que vocês estão falando? E os caras, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Porque esse Jesus que foi profeta, os caras é uma choradeira, prega tudo errado. Algumas mulheres dizem que ele ressuscitou, mas já é o terceiro dia. Revelação curta. Aí Jesus fala, a fé de vocês é pequena. Aí de repente a palavra começa a pregar a palavra e pelas escrituras começa a explicar para eles tudo o que havia de acontecer. Cara, Jesus pregando a palavra, não sou eu pregando a palavra para vocês, amém? É Jesus pregando a palavra. Jesus pregando a palavra, não é qualquer um pregando a palavra, é a palavra pregando a palavra. Amém? Jesus fez como quem ia embora. E os caras, não, fica com a gente mais um pouco, tá bom? Cara, isso tá bom. Sabe o que esses caras estão percebendo sem saber? Que a presença é o que interessa. A presença é o que interessa. Cara, quem é esse? Cara, fica com a gente mais um pouco e Jesus fala, tá bom. Entra com eles dentro de casa e na hora do partir do pão, na hora da comunhão, quando ele parte o pão, os olhos de ambos se abrem e eles veem que é o Senhor. E quando eles veem que é o Senhor, o Senhor some. Deixa o recado sem falar nada, é lindo, na comunhão é onde eu estou, tá? Fui. Aí fica os dois caras chorando, cada um com um pedaço de pão olhando pra cara. Só sobrou nós dois com um pedaço de pão na mão. Cara, eu estava tendo uma experiência esse tempo todo. Eu preciso compartilhar com você pra saber se eu estou ficando doido ou não. O teu coração não queimava quando ele falava? Queimava, velho. Então os caras já estão tendo uma experiência juntos, sem saber, cada um na sua, mas, cara, meu coração queimava quando ele fala. cara, era Jesus. Esse pão na mão, o que a gente está fazendo aqui? Volta pra Jerusalém, velho. Eles voltam pra Jerusalém e agora eles são carregadores de uma boa notícia. Ele apareceu pra gente no caminho. Eles chegam pra igreja dizendo, ele apareceu pra gente no caminho. Aí o outro fala, ele também já apareceu pra Simão Pedro. Aí o outro fala, ele apareceu pras mulheres também. Cara, sabe o que é isso? A gente chegando junto e cada um tem uma coisa pra contar dele. Cada um compartilhando uma experiência com ele. Ele apareceu pra mim? Ele apareceu pra mim também? Ele apareceu pra mim também? Agora vocês vão ter que aplaudir muito mais, porque enquanto eles compartilhavam a experiência, Jesus apareceu no meio deles todos. Bum! Jesus diz, a paz esteja como vocês. Tem alguma coisa de comer? Nós somos crentes, cara. A gente só pensa em comer. Você percebeu que, cara, isso é a Bíblia todinha. compartilhar a experiência. O cara que está lá fora, fica tranquilo. Eu ando pela igreja, eu sou da igreja, mas eu também ando andando de casa. E eu vejo muitos pastores, amigos meus, desesperados com um tempo como esse, muitas pessoas que não querem voltar pra isso daqui. Calma! Brasileiro é assim, cara, a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Mandou ficar em casa, nem que só ficou em casa. Daqui a pouco sai todo mundo de casa. Fica tranquilo. está entupido, não cabe mais ninguém. Você quer mais quem aqui? Não cabe mais ninguém, vai ter que fazer mais culto, entendeu? Chega o tempo que vai voltar todo mundo, sabe por quê? Porque tem uma coisa dentro da gente que quer compartilhar o que é dele, porque o que é dele quer ser compartilhado. É maior do que eu. Essa fonte é jorrar pra vida eterna. Não adianta eu ficar tentando beber da fonte sozinho o dia todo. Eu não vou aguentar. eu vou explodir se eu não compartilhar aquilo que ele colocou dentro de mim. Então a gente compartilha e quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. E aí eu descubro que é assim que eu vou matando a minha sede. Eu vou compartilhando o que ele me deu. E quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu compartilho. E aí eu vou. E aí eu entro em lugares como esse, pregando a mesma mensagem que eu estou pregando há meses e parece que é a primeira vez. Por quê? Porque é a primeira vez que está saindo hoje. É vida. A palavra de Deus é vida. É espírito e vida. Então enquanto a gente compartilha, cara, a gente está chegando num lugar de entendimento aqui que você nunca mais vai falar pra Jesus de qualquer jeito. Você vai falar pras pessoas entendendo. Eu carrego uma experiência eterna dentro de mim, cara. Ela é minha. Deus me deu. é minha, mas é dele. Sabe o que doideira é essa? É os talentos, mais uma vez. Ó, eu te dou o talento. Está na tua mão, mas não é seu, é meu, mas é seu. Mas é meu. Entendeu? É seu enquanto eu vou ali. Quando eu voltar, é meu e eu quero de volta. Entendeu? Isso é tudo que ele nos deu. É nosso, mas é dele, porque foi ele que deu. Bota pra funcionar. Compartilha. Você vai ver esse ciclo de satisfação. E aí você vai entender que prosperidade é a ausência da necessidade. Amém? Não é você ser o cara mais rico do mundo, é você nunca passar necessidade. É você viver muito bem com aquilo que você tem. Entendeu? É você ter satisfação na tua mesa, na tua casa, satisfação com a tua família. Amém? É você ser satisfeito. Aquele negócio. Rodolfo, tu era um cara de uma banda famosa, rapaz. Tu tinha muita mulher. Eu falei, eu gosto tanto de mulher que eu casei com uma. Entendeu? É a satisfação de você ser satisfeito com aquilo que Deus entregou pra você. Ao mesmo tempo, é a tua mulher, Rodolfo. Mas cuida, que ela é minha filha. Ah, pai. É a filha do homem. Cuidado. Entendeu? Ele confiou nas nossas mãos, cara. Experiências. que no mínimo tem que servir pra você crer. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida pra Cristo, foi por causa de uma cura que eu recebi. E aquilo foi um choque pra mim, porque eu tava doente há meses, cheio de caroço espalhado pelo corpo, perdendo peso, com a dor de estômago que não passava. Aí vem aquelas irmãzinhas do fogo dentro da minha casa, me evangelizaram. Eu aceitei Jesus num dia sem saber o que eu tava fazendo. na outra semana, quando elas voltaram, uma delas orou por mim, eu fui curado. E ela disse que eu tava sendo curado de um câncer no estômago. Ela falou, Jesus tá te curando hoje de um câncer no estômago, pra você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. E, cara, eu senti uma alegriazinha irresistível. Sabe aquela alegria que você não consegue vencer ela? Eu recebi essa notícia com alegria. Fiz as contas em pouquíssimos frações de segundo. Cara, eu tenho uma dor de estômago que não passa. Na minha família tem histórico de câncer de estômago. Dois tios meus tinham morrido de câncer de estômago. Eu tava cheio de caroço espalhado pelo corpo. Isso faz sentido porque eu sou filho de médico. Eu já ouvi esse papo de doença a vida toda. De repente, naquela tarde, meu estômago para de doer. Em três dias, os caroços desaparecem e eu começo a engordar. Eu ganhei 19 quilos em três meses. E aí, eu contava pras pessoas. Cara, fui curado de um câncer. Aí o pessoal falava, cadê o exame? Eu falo, não tenho exame. Nem de que eu tava doente, nem de que eu fui curado. Aí o povo fala, então eu não acredito. Eu falo, então, o problema é seu. Por que o problema é seu? Porque essa experiência Deus deu pra mim. É pra eu crer. A prova de que real sou eu, vinte anos depois, aqui. Porque foi real, foi pra eu crer. Sabe o que é que eu mais ouço? Quando eu ministro, e muitas vezes, às vezes tem aqueles caras que meio tranqueira que vieram na igreja a primeira vez, eu ouço isso demais. É gente dizendo pra mim, fala, cara, se Deus fez na vida daquele bicho, Deus pode fazer na minha vida. Cara, eles estão tendo uma revelação do céu, não é viagem. É exatamente isso, é o espírito da profecia. Se Deus faz em um, Ele faz no outro. Cara, se Deus fez isso na vida daquele cara, então deixa as pessoas ouvirem a história. Hoje elas não creram, mas elas sabem do que aconteceu. Um belo dia, quando caírem em si, vão se lembrar, cara, se Deus fez aquilo, Ele é Deus e Ele faz. Amém? É abrir esse leque. Irmãos, eu quero profetizar que 2022 vai ser um ano fantástico. para a igreja do Senhor que estiver ligada no céu. Vai ser um ano de um evangelismo, porque isso é amor, cara, compartilhar é amor, o amor deu. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É incrível isso. Deus deu, Deus nunca perdeu o Seu Filho. Amém? Deus nunca perdeu o Seu Filho. Você sabia que Deus nunca perdeu o Seu Filho? Ele deu porque Ele sabia que era Dele e ia voltar para Ele. Amém? Tudo que eu entrego a Deus, eu não estou perdendo, é o jovem rico. O que é que eu faço para ter a vida eterna? Obedece aos mandamentos. Já faço tudo desde a infância. Jesus o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Nunca falou você vai perder tudo. Não, você não vai perder tudo se você der. Aquilo que você dá você não perde. Aquilo que você dá você só troca de lugar. É como se fosse uma transferência bancária. Está aqui, mas agora está lá. Sabe, é Deus pedindo o Isaac para Abraão e Abraão, na hora que ele dá Isaac, Deus fala, não, já vi teu coração, ele é teu. Recebe de volta na hora que você entrega. Sabe que quando eu saí do Raimundos, eu dei a notícia para os caras da banda numa tarde e saí da gravadora desesperado porque eu falei, cara, eu preciso ouvir Deus falar comigo porque eu acho que eu acabei de fazer uma burrada. Porque ao mesmo tempo fica o diabo gritando na tua orelha. Cara, você é novo convertido, você não tem experiência, você não é o super herói da fé. Não, mano, acabei de fazer um treco. Eu falei, acabei de fazer uma loucura, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Peguei minha esposa em casa, fomos para uma igrejinha lá na Vila Carrão, lá em São Paulo, na periferia que a gente ia sempre, culto de terça. E chegamos lá no meio do culto, o pastor já estava pregando a milhão e eu não conseguia conectar nada que o pastor falava, cara, eu precisava de uma frase, de alguma coisa e não ouvia nada da parte de Deus e o culto acabou. Eu falei, mano, fiz uma burrada, não era para eu fazer, Deus não está no negócio, não me falou nada. Estou sentado no meu lugar, o pastor está orando para despedir a igreja. Daqui a pouco, ele vira para o lado das irmãs, lá era homem de um lado, mulher do outro, ele vira para o lado das irmãs e fala, irmã, tal, levanta aí. Eu falei, meu Deus, Deus está falando com o homem, Senhor, fala comigo, eu preciso. Pastor Nivaldo, um homem muito sério, não entregava profecia, não tinha profetada com ele, não. Mas quando Deus falava, ele entregava tudo também. Eu vi naquele dia, Deus estava usando o homem na palavra profética, na palavra de conhecimento, ele falou, irmã, a irmã levantou chorando, ele falou umas coisas do marido da irmã, eu, ai meu Deus, Senhor, fala comigo. Eu sentado ao lado dos homens falando, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, por favor, fala comigo. Fala comigo. E o pastor andou em línguas. Daqui a pouco ele olhou para o meu lado, cara, ele ia falando, irmão, ele, não, é o irmão do lado. Ai eu, pelo amor de Deus, cara. Era o irmão que estava sentado comigo, perna com perna no banco. O irmão levantou, não estava nem aí para o irmão. Ele falou que tinha um anjo do lado do irmão, com a bandeja, entregando coisas. Comecei a chorar, velho. Falei, cara, não, 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 não é, não era, não foi, não é hoje. Eu estou lá chorando, olhando para o chão e o pastor entregou a palavra, o irmão, estou chorando, ele disse que o pastor continuou falando em línguas e o pastor começou a demorar, velho. E a igreja, aleluia, aleluia. E o pastor orando em línguas e demorando. Daqui a pouco ele fala, irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor, da forma que você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar é para mim. Espera aí, espera aí. Ele te falou, eu vou te dar novas letras e novas melodias. Daqui para frente quem te sustenta sou eu. Um daqueles lá não gostou nada de saber que você está comigo, mas deixa que deles eu cuido. Fica na minha presença. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu entreguei minha música à tarde. Deus me devolveu minha música à noite. Você percebeu? A partir de hoje você vai cantar é para mim. Eu tinha parado de cantar à tarde. À noite Deus falou, você vai cantar é para mim. Você vai cantar. Entendeu? Aquilo que você entrega para Deus, você não perde. O que você compartilha, você não perde. tesouros eternos, tesouros eternos. É a respeito de você ter crédito no céu. É o memorial que sobe, que está na presença de Deus. Sabe o que é? Nunca vi o justo mendigar o pão. Quem é o justo? É o que pratica a justiça, cara. Sai justiça de você, a vontade de Deus. Você é um enviado dele para trazer transformação. Através do seu relacionamento com ele, Deus quer se relacionar com tudo que você se relaciona. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Com o amor que Deus me ama. Então, eu vou amar o próximo com o amor que Deus me deu. Eu me relaciono com Deus e Deus se relaciona com as pessoas ao meu redor através de mim. Ele está nos chamando para viver um ano de entendimento, um ano de romper. Amigos e vizinhos, se preparem. Amém? Porque a gente sempre trata os confins da terra como a missão mais góspel do mundo. Quanto mais longe eu for, mais crente eu sou. Não, tem um povo que está a um metro de você e é campo missionário também. Tem gente que te dá bom dia todo dia. Deixa Deus dar um bom dia para eles. Está entendendo? Tem gente que está passando do teu lado. Deixa Deus sorrir para eles. Você está entendendo? Você empresta seu sorriso para Deus. Deixa Deus sorrir para eles. Larga de ser chato. Amém? Amém? Deixa Deus te usar, cara. Cair na graça de todo o povo. Deixa Jesus brilhar através de você para que as pessoas digam, cara, tem uma luz em você que eu não consigo explicar. Você chega e o ambiente muda. Sabe o que é isso? é ele. Ele se deu e nós o temos. Mas somos nós que somos dele. Amém?